E aí, pessoinhas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra fazer um tipo de vídeo que eu não faço há muito tempo, que é um vídeo meio resenha, meio conversão sobre o livro e essas coisas assim. Quem me acompanha há muito tempo sabe que lá no começo do canal eu fazia bastante resenha, mas as pessoas começando a reclamar que eu dava spoilers, aí eu acabei parando. Talvez eu desse só um pouquinho assim de spoiler. Enfim, mas o livro de hoje, gente, é muito especial, então eu precisava vir falar sobre ele com vocês. Basicamente, é o livro de um dos meus nenéns, do Guilherme Bartolomeu, que é um dos meus amigos virtuais aí, que eu conheci nos grupos de Harry Potter da vida. E eu acompanhei um pouquinho aí desse processo do lançamento e tudo mais, e ele me presenteou com uma versão e-book, então eu fiquei muito feliz, mas eu ainda quero comprar a versão física, porque, gente, a versão física tá a coisa mais perfeita desse mundo, tá linda pra caramba, gente, sério, tá incrível. Vejam essa maravilha aqui, deixa eu afastar pra conseguir pôr, não sei. Vejam essa coisa aqui linda e maravilhosa, tá incrível. Então eu ainda quero adquirir a versão física, mas hoje vamos contar um pouquinho da história aí desse livro. Esse livro se chama A Queda do Rei, é o primeiro livro de uma série, saga, que a princípio são pra ser quatro livros, pelo que o Guilherme falou, então. E ela faz parte da saga da série que se chama As Crônicas de Hazayev. Eu espero que eu esteja falando esse nome certo, que eu pedi pra ele mandar um áudio explicando como eu falava, porque vocês sabem que a minha pronúncia é péssima. Então, gente, nesse livro a gente é inserido ao reino de Hazayev, que ele é dividido por dois reinos, que tem o norte e o sul, e cada um tem o seu próprio rei. Esses reinos, além de serem, tipo, né, sul e norte e tudo mais, eles têm algumas coisas diferentes entre si. Esses reinos têm coisas diferentes entre si, além, né, de serem um sul e um norte. Por exemplo, no norte eles têm criados, no sul eles ainda usam escravos. No sul, só sacerdotes podem fazer suas orações aos deuses, aos três deuses que eles acreditam. E no norte, qualquer um pode fazer, então fica essa coisa meio, hum, só sacerdote pode fazer suas orações. Esse tipo de coisinha acontece. Mas, basicamente, a gente tá acompanhando os preparativos pra uma guerra iminente que tá aí pra acontecer, porque o rei do sul e o rei do norte querem comandar o reino todo sozinho. Nesse reino, além de pessoas, também são citados elfos, elfos negros, elfos brancos, anões e outros seres, que não são todos que aparecem nesse livro, mas são citados. Então, eu estou esperando eles aparecerem no próximo, porque eu sei que o meu amigo vai por. Além de ter uma participação de um ser místico que eu quase gritei a hora que apareceu, que é um ser místico da nossa mitologia brasileira. Então, eu berrei na hora. Eu não vou falar que ser místico é, porque se você for ler, você vai descobrir. Eu quero que você tenha essa reação que eu tive. E a gente tá acompanhando, então, esses preparativos, a saída deles dos reinos pra ir se encontrar no ponto lá onde eles iam guerrear, pra se encontrar na metade do reino pra guerrear e tudo mais. E durante toda essa coisa, a gente tá acompanhando as perspectivas dos dois lados dos reinos. E principalmente, aí, dos filhos dos reinos, dos reis, dos reis, filhos dos... O filho dos reis. O filho do rei do norte e a filha do rei do sul. E eu achei isso incrível, porque você consegue acompanhar e pegar essa ideia de que, olha, talvez o filho possa ser parecido com o pai, talvez não. E talvez ele possa querer as mesmas coisas que o pai, talvez não. Então, isso eu achei incrível. É claro que a gente também acaba pegando perspectivas de outras pessoas também ali, né, que estão acompanhando. Todos esses preparativos e todas essas coisas. Além desse reino, que é o reino de Hazé, que é o reino explorado, digamos assim, é o reino que eles conhecem. Eles também falam de terras longe, distantes e desconhecidas que ninguém conseguiu explorar ainda. Que, basicamente, as pessoas que foram nunca voltaram. Então, é citado essas terras e a gente espera muito que apareçam nos próximos livros. Eu acho que vai aparecer e eu quero muito que apareça. E você deve estar pensando que um livro acompanhando esses preparativos deve ser incrivelmente maçante. Mas não, gente. O livro flui pra caramba. Como vocês sabem, a minha rotina aí de leitura, eu tô tentando voltar aos meus hábitos. E eu li ele super rápido pro meu negócio que eu estou no momento. Então, eu consegui ler ele rápido. Mesmo eu estando com essas leituras aí que, tipo, eu tava demorando dois, três meses pra ler um livro. Então, pra mim, foi super rápido. Eu li agora em janeiro. E fluiu pra caramba. E como eu falei, eu gostei muito de ver as perspectivas de cada um reino ali e poder odiar ou não algumas pessoas. Basicamente, esse é o resumo que eu posso dar pra vocês sem dar spoilers. Agora eu vou contar um pouquinho pra vocês do que eu achei e do que eu estou esperando pros próximos livros. E eu espero que eu possa trazer aqui pra vocês de novo. Basicamente, como eu falei pra vocês, o livro foi super rápido pra ler. Tipo, nesses termos meus que eu não estou lendo tão rápido quanto eu li antigamente. Mas, pra quem estava demorando uns dois, três meses pra ler o livro, eu li esse livro em menos de um. Então, pra mim, foi tipo... Meu Deus, Helen, você conseguiu. Então, eu li super rápido. A leitura foi super, assim, fluida mesmo. E o Gui sabe realmente fazer você ficar curiosa pra querer as coisas. Inclusive, eu acho que ele acabou o livro num momento, assim, que deixa qualquer um surtado. Guilherme, pelo amor de Deus, lança logo o segundo livro. É só isso que eu tenho a te dizer. Eu vou ficar te infernizando. Não, mentira. Eu não vou fazer isso. Porque eu não sou chata. É... Então, ele soube terminar o livro ali num momento de tensão incrível pra você ficar, tipo, surtada. Ele inseriu personagens que me cativaram, principalmente uma certa criatura que apareceu. Eu não estou falando da mitológica brasileira, mas uma outra criatura que tem toda uma história. E de como ela ficou daquele jeito. E eu fiquei encantada com essa criatura mesmo, ele tendo falado que a criatura era feia. Pelo menos na... Na descrição eu imaginei que seria feia. Mas, enfim, eu sou apaixonada por essa criatura. E eu shippei essa criatura com pessoas que talvez eu não deveria ter shippado. E eu não... Geralmente eu não shippo essas coisas meio impossível. Mas eu simpatizei. Então, eu quero muito mais conhecer mais esse personagem. Apesar de eu saber mais ou menos a história, eu quero mais desse personagem. Eu amei demais mesmo. Além de toda essa tensão na guerra e tudo mais, ainda tem toda essa curiosidade que a gente fica com os reinos distantes, não explorados e todas essas coisas. Porque você fica pensando o que será que tem lá, o que será que está acontecendo lá, porque as pessoas vão e não voltam. Então, você fica nessa tensão. Na realidade, você já sabe o que vai acontecer a guerra, mas você fica nessa tensão pra guerra. E você também fica curioso com isso, com a coisa da criatura e com todas as histórias que vão surgindo ali no meio da trama de alguns personagens. Então, você fica super curiosa sobre o que vai acontecer com esse personagem. O que eu espero, então, gente, pras próximos livros aí, é conhecer as partes inexploradas. Quero conhecer as partes inexploradas. Como eu falei pra vocês, eu quero mais da minha criaturinha, que virou a minha criaturinha favorita. E eu acredito muito que se você gosta de literatura medieval, meio RPG, guerra, essas coisas assim, mais medieval, meio... Gente, tá alguma coisa andando no meu teto, tá fazendo barulho. E a minha casa não é de dois andares. Tô com medo, enfim. Então, se você é fã de coisas medievais, histórias medievais, histórias de guerra, de Game of Thrones, eu acho que você vai gostar muito. Porque eu achei que tá bem essa pegada Game of Thrones. É aquela que eu não estou dizendo que é uma cópia de Game of Thrones, gente, nunca. Não é uma cópia de Game of Thrones. Mas é nesse estilo, então, pra vocês poderem entender mais a pegada. Se você gosta desse estilo, você vai gostar muito mesmo desse livro. Então, gente, eu acho que é isso. Se eu ficar falando mais, eu vou acabar dando spoiler pra vocês. E eu não quero dar spoiler pra vocês. O livro tá incrível, tá maravilhoso. Vocês conseguem comprar tanto em e-book quanto físico. Eu vou deixar os links aqui embaixo, caso alguém se interesse. Se você já leu o livro, comente aqui sua opinião, pras pessoas poderem ter mais opiniões além da minha aqui. Pra saberem se vão querendo ler ou não. Mas eu espero muito mesmo que vocês leiam. Eu tô com uma expectativa enorme dos próximos livros. E eu quero muito poder acompanhar isso um pouquinho melhor. Porque eu tava na correria da faculdade, então eu acabei deixando o Gui na mão. Me perdoa, Gui. Não foi minha intenção, tá? Eu só quero dizer que tu é maravilhoso. Você escreve bem pra caramba. 10 mil vezes melhor que eu. E eu tô super orgulhosa. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu volte a trazer vídeos de livros, comentem aqui que eu vou tentar trazer pra vocês, tá bom? Porque quem sabe isso me estimula a voltar a ler direito, né? Que nem eu lia um livro por semana ou menos. Então comentem aí se vocês querem. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijinhos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí